Meus amigos, começando o Pipocando, hoje diferente, olha o que eu tenho aqui, trocar a minha pipoca, finalmente! Ó, talvez vocês se assustem hoje, gente, mas vai ser de um jeito inesperado, porque a gente vai falar dos monstros mais toscos do cinema. Ah, Rolandinho, olha só quem tá substituindo a pipoca de novo. É isso aí, meu amigo. E aí, quer pedir a mini coxinha do combo ragabom de maratonar? Então aponta o seu celular pra tela, ou vai no link da descrição e corre lá no app do Ragazzo. Passa uma pra cá! A franquia Alien já entregou algum dos monstros mais assustadores e icônicos do cinema, mas também um dos mais bizarros. O Newborn de Alien, A Ressurreição. A ideia por trás dessa criatura é que ele é um híbrido de humano e alienígena. E aí vê a Ripley como a sua verdadeira mãe, né? E por ter parte do DNA dela, né? Ah, mãe! Tecnicamente falando, o Newborn é um monstro bem feito até, mas dentro do universo Alien, esse design dele misturado de xenomorfo e humano ficou muito bizarro, o que virou motivo de chacota entre os fãs. Antes, o visual do híbrido ia replicar a aparência da Sigona River. Mas aí a equipe acabou achando que isso ia deixar ele muito parecido com a criatura Sil, do filme A Experiência. Então essa ideia foi descartada. Além disso, o diretor também queria que o Newborn tivesse uma mistura de genitália feminina e masculina, e apesar do animatrônico do monstro ter incluído isso, o diretor do estúdio não aprovou, e o detalhe foi removido na pós. A prótese peniana foi tirada por causa que tem efeito. Bom, como se não bastasse, a cena da morte do bicho, quando ele é sugado pro espaço, né? Por um buraco minúsculo, é uma das coisas mais tenebrosas dessa franquia, não necessariamente no bom sentido. Você lembra dessa cena que abre só um buraquinho e ela faz... A história do filme Trash, o mistério do cesto, gira em torno de dois gêmeos siameses, Duane e Belial, que foram separados cirurgicamente. Mas o Belial é uma criatura deformada em busca de se unir com seu irmão. Bom, se a trama já é absurda, o visual do bicho é ainda mais, parecendo uma meba nos dentes, que tá sempre dentro de um cesto. E esse é o título do filme, né? O bicho é o mistério do cesto. O cesto é o satanás. Existe, meu Deus, o capeta existe, o satanás existe. Eles usaram uma mistura de técnicas pra dar vida ao Belial, incluindo marionete, stop motion e até uma luva que o diretor do filme usava pra filmar takes onde a mão da criatura é vista atacando pessoas. É, e de todos os monstros toscos em filmes trash, o Belial foi um dos mais bem-sucedidos, porque apesar dessa produção ter sido bem independente, ele fez muito sucesso em VHS naquela época, cara. Exatamente, filme tosco. Tosco é VHS. Tanto o filme quanto o monstro ganharam status cult ao longo dos anos 80, a ponto dele ganhar duas sequências em 90 e 91, se tornando uma trilogia. Não, não. Só eu vou comer. Não, eu vou pegando, pô. Deixa eu pegar também, Bruno. Tem que dividir com o amigo. Bom, e o Belial em si já foi referenciado algumas vezes na cultura pop, inclusive no programa de comédia Whose Line Is It Anyway, com cenas do monstro usadas em um quadro do show. Muita gente já conhece a mosca do Cronenberg, e a trama do homem se transformando em monstro, mas agora tá na hora de conhecer o horror que é a mulher pterodáctilo. Pois é, nesse treche de 1996, um paleontólogo descobre um ovo de dinossauro, e a esposa acaba sendo amaldiçoada, se transformando num pterodáctilo, né? E ela vai virando gradativamente um pterodáctilo. Bom, para dar vida a esse híbrido de mulher humana com dinossauro, a tris teve que usar uma fantasia, galera, tosquíssima, com asas minúsculas e um tanquinho. Ó, e ainda por cima, ela passa o filme imitando um pterodáctilo, com sons tão bizarros que fica difícil a gente não sentir aquela vergonha alheia, né, enquanto você tá assistindo. É um filme realmente engraçado. Mas os absurdos não param por aí. Parte da história envolve a mulher pterodáctilo botar um ovo. Então sim, meus amigos, tem uma cena de sexo medonha. Filme tosco, cara. Mano, a maior parte, a parte mais de terror é essa. E essa obra de arte foi massacrada pela crítica quando saiu e não conseguiu nem agradar os fãs do cinema B, fazendo o monstro virar uma pérola que foi esquecida do gênero. Os fãs de Lovecraft sabem que nem todo cutiulo é feito com um orçamento apropriado. E o monstro do filme B, Octaman, talvez seja o maior exemplo disso. Nessa história, o bicho é uma mutação humanoide de polvo criada a partir da radiação presente num lago próximo a uma comunidade de pescaria no México. Provavelmente a maior marca visual do Octaman seja justamente o fato de ser óbvio que é um cara vestido de polvo com um design de um monstro horroroso não ajudando nada a disfarçar. E de vez em quando o Longa usa esses tentáculos de prótese pra atacar as vítimas sem o monstro estar em tela. E aí parecia uma coisa um pouco mais elaborada. Mas toda vez que esse bicho está em quadro, isso cai por água abaixo. Deviam ter feito igual o Alien ou os monstros mais incríveis que não aparecem tanto assim, né? Só um pouquinho. Tentaram. Entra só um tentaculinho, só um tentaculinho. E ainda rola um acidente, galera. A fantasia era tão desengonçada que o ator não conseguia ver direito dentro dela. E na hora de filmar, uma cena onde o Octaman precisava carregar a garota, ele tropeçou no outro ator e jogou a atriz longe. Que não era uma dublê. Meu Deus, e ironicamente, quem fez o design desse desastre foi o incrível Rick Baker, que depois ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem sete vezes. Começando com o revolucionário, um lobisomem americano em Londres. Em 1957, os americanos foram inspirados pelo filme japonês do kaiju Rodin e lançaram o próprio filme de monstros voador chamado The Giant Claw. 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 Reduzido aqui como o ataque vem do pólo. Bom, o longa foi baseado num pássaro do folclore franco-canadense chamado La Carnage. La Carcani. La Carcani. La Carcani. La Carcani. La Carcani. La Carcani. La 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 Chcoela. Sendo interpretado como uma criatura aérea gigante que voa em velocidade supersônica destruindo tudo no seu caminho. Uau! Bom, só que o monstro em si foi um dos principais motivos pra crítica detonar a produção Zoando os efeitos especiais usados pra dar vida nele Se liga, coisa horrorosa É, o produtor pretendia usar stop motion Mas aí por limitações de orçamento Ele teve que contratar um estúdio barato do México Pra criar ali uma marionete E o resultado foi esse bicho tosco Com essa cara engraçadíssima Bom, na época, galera, ninguém tinha visto o monstro até o longa sair E quando o público começou a rir Sempre que o pássaro aparecia, o ator principal, o Jeff Murrow Ficou constrangido a ponto de ir embora no meio da exibição Os críticos mais gentis falaram que o filme funciona muito bem Só nos primeiros 27 minutos Até a criatura infame aparecer pela primeira vez E virar um festival de riso Eu fico sempre vendo isso, de que as pessoas gritam no cinema E eu acho que é em outro país Porque, não sei, aqui no shopping que eu vou As pessoas não gritam no meio do cinema Ah, então você tá no shopping errado É? É Bom, o começo dos anos 2000 também é uma mina de ouro pra bichões toscos Eu tô acostumado a não deixar proteger E a transformação final do Scooby-Loo em Scooby-Doo O filme não decepciona nessa área, né, galera? Pois é, depois do plot twist A revelação de que o vilão era um mecha pilotado pelo Scooby-Loo O tempo todinho O cãozinho usa a magia do Demon Hytos Pra assumir ali uma forma gigante, bombada e monstruosa A criatura, ela foi criada completamente em computação, galera Que não envelheceu muito bem E realça bastante a tosqueira dessa transformação do personagem O Long em si conta com outros monstrengos menores, né Que tem uma computaçãozinha tão tosca quanto E eles também ficaram bem datados, né Se você for ver, eu assisti esse filme recentemente também Porque ele entrou lá nos streaming e tal E é meio tosco, galera Bom, mas o que faz a forma do Scooby-Loo se destacar ainda mais É essa versão gigantesca e horrorosa de um cachorro-anão que fala O James Gunn escreveu o filme e fez o Scooby-Loo o vilão Por causa ali do ódio extremo que ele e a fanbase sentem por esse personagem Fazer ele virar um monstrão de CGI Acabou sendo parte desse processo de vingança Eu sempre odiei o Scooby-Loo também no DG É, horrível, né Claro que o monstro já é tosco na ideia E talvez até propositalmente Mas é legal destacar aqui Que esse também é um dos reflexos da evolução da computação gráfica no cinema Que vai deixando aquelas coisas antigas meio estranhas, né Exatamente Tal pai, tal filho, nem sempre é verdade E um concorrente forte no concurso de monstro tosco É a cria do caiju mais icônico do cinema O Minila, galera O Minia Estreou no filme de 67 Chamado Filho do Godzilla É um dos bichos mais infames do cânone Do lagartão atômico e companhia O Long em si tem fãs até hoje em dia, né E esse monstro acabou ganhando alguns também Mas é difícil escapar do design meio porquinho dele, né E a fantasia que é humanoide demais Ele acabou aparecendo aí em vários filmes da era original do Godzilla Incluindo Monstrolândia Considerado aí a pior da franquia Em que o Minila faz amizade com o garotinho E até fala Nossa, esse bicho falando É a coisa ridícula O Minila é um caiju tão controverso Que na próxima era de filmes Ele não voltou E aí ele foi substituído pelo muito mais bonitinho Baby Godzilla Até mesmo o Michael Dolgert Diretor de Godzilla 2 Rei dos Monstros Diz que seria complicado fazer o Minila Para os filmes modernos Por causa da sua aparência meio peculiar Ainda assim, o humilhado foi exaltado décadas depois Em Godzilla Final Wars Reaparecendo muito mais bem feito Mas ainda com aquele aspecto humanoide Que acabou virando uma marca desse personagem A marca tosca Menção honrosa para o Escorpião Rei Aqui do Retorno da Múmia Que é horroroso Ainda mais Exatamente Envelheceu mal para o tempo também Nesse que foi um dos primeiros papéis Do nosso querido The Rock no cinema E a ideia por trás do visual do personagem Não chega a ser ruim Mas a computação gráfica para criar Ele ficou bem tosca Podia ser só ele mesmo Mais um ótimo exemplo Do uso equivocado Da computação gráfica No começo dos anos 2000 Sem a tecnologia estar pronta Para esse tipo de personagem ainda Então eles ousavam demais Sai da formiga da boca, né? Exatamente Não era formiga Era aqueles escaravelhos Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito de fazer esse episódio Quero agradecer O Hagatsu Que trocou a minha pipoca finalmente E foi uma delícia gravar Comendo As coxinhas deliciosas É isso aí Peça a sua também E a gente se vê no próximo vídeo Tia Solta o controle E pede um Hagatsu Do texto E aí